O tema a propósito são questões polêmicas em improbidade administrativa. Então é isso aí que nós vamos nos concentrar. Evidentemente não será possível tratar de todas as questões polêmicas da lei, que são muitas. Mas separei algumas questões aqui que acho que vale a pena abordar, como por exemplo a relativa exigência de dolo para a configuração de improbidade administrativa. A questão dos tipos legais dos artigos 9, 10 e 11, se são taxativos ou exemplificativos. A diferença aqui, o que é para efeitos de prescrição, o que é pena, o que é ressarcimento, o que a Constituição, quer dizer, quando ressalva as respectivas ações de ressarcimento. E algumas questões aqui que acho que são as mais atuais e talvez as mais polêmicas, que são relativas ao tratamento que a lei complementar 135, a chamada lei do ficha limpa, dá à improbidade administrativa. Nós vamos ver que embora trate de matéria eleitoral, de ineligibilidade, ela tem um impacto muito grande com relação à perda dos direitos políticos. A partir de que momento é aplicável essa sanção à lei, e nós vamos entrar mais a fundo nisso lá na frente, no artigo 20, 20 e pouco, diz que a suspensão dos direitos políticos só passa a ter validade após o trânsito injulgado da decisão. Hoje, com a lei do ficha limpa, em alguns casos, em algumas condenações, e nós vamos discutir isso, estabelece que o responsável pela prática do ato torna-se inelegível a partir da decisão colegiada, ou seja, não é mais necessário aguardar o trânsito injulgado. Não é uma perda total dos direitos políticos, mas sim uma restrição ao direito à elegibilidade, que é um dos principais deles. Bom, mas gostaria aqui de começar, falando do tratamento constitucional, isso sem muita demora, mas me parece essencial a gente traçar aqui a base constitucional dessa questão. O artigo 37, parágrafo 4, quarto da Constituição, diz expressamente, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível. Vê-se que o dispositivo constitucional fala expressamente em improbidade administrativa, fala que a lei irá regular, quer dizer, que os atos de improbidade importarão aquelas sanções todas na forma e gradação previstas em lei. Mas não é a lei que irá definir livremente o que é improbidade administrativa. Quando a Constituição faz expressa referência aos atos de improbidade administrativa, improbidade administrativa tem aqui algum significado, um significado mínimo que a lei não pode desrespeitar. Se a lei, como fez a lei 8.429, vai definir quais são os atos de improbidade, ela tem parâmetros constitucionais a serem seguidos. A gente não pode desconsiderar o que significa improbidade administrativa. Improbidade é sinônimo de desonestidade. Então o que a lei irá regular para efeitos de futuro apenamento são os atos que demonstrem a desonestidade. E quando a gente pensa, bom, improbidade é sinônimo de desonestidade. Desonestidade, pelo menos em princípio, me parece que pressupõe a má fé, uma intenção de agir desonestamente. Quer dizer, o conceito de desonestidade é ligado a um elemento subjetivo, de vontade. Difícil imaginar uma desonestidade por culpa. Como que alguém é desonesto sem querer, sem ter a intenção de ser desonesto? Então a Constituição já dá aqui uma primeira base a partir da qual a lei deve tratar a matéria. Quer dizer, improbidade é sinônimo de desonestidade. E aí isso tem um impacto grande quando a gente vai discutir dolo ou culpa. Será que é possível improbidade por culpa? Veja, nós não estamos falando aqui de ilícito, de ilegalidade, mas sim de improbidade. Há uma qualificação aqui. E aqui eu queria só colocar essa premissa que nós vamos voltar a esse tema um pouco mais à frente. Aqui, como já mencionei logo no início, o parágrafo 5º também do artigo 37 da Constituição Federal diz, A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ainda que a gente possa discutir, hoje essa discussão está muito em voga, se essas ações de ressarcimento são mesmo imprescritíveis, há algumas decisões entendendo que não, porque o Estado de Direito não seria compatível com ações imprescritíveis. Mas, a parte dessa discussão, há que se fazer uma primeira separação. A Constituição diz que haverá prazo de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente. A ressalva é feita aqui? As ações de ressarcimento. Então, há que se diferenciar aqui, o que é sanção, o que é ressarcimento. O que é o ilícito e o que é o mero ressarcimento, e o que é o ato causador do dano. Quer dizer, quando a Constituição ressalva as ações de ressarcimento, nós temos que nos perquerir. Bom, qual a abrangência dessa ressalva? Será que por conta dessa ressalva eu posso chegar à conclusão que as ações de improbidade são imprescritíveis? Me parece que não. Vamos fazer essa diferenciação um pouco mais. Por fim, voltando à questão do dólar ou da culpa, o parágrafo sexto da Constituição, que também deve ser levado em consideração, que diz expressamente, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Aqui é aquela responsabilidade objetiva da administração e das concessionárias quando exercício de serviço público. assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa. Ou seja, no caso do agente público, não há responsabilidade objetiva, essa responsabilidade é sempre quando pressupõe a configuração e comprovação de dolo ou culpa. E aqui volta a questão, mas será que a culpa é suficiente para a caracterização do ato de improbidade? Porque essa responsabilização não está falando por sanções, por improbidade, responsabilização pelo ressarcimento, por exemplo. Se o agente dá causa a um prejuízo ou erário por conduta culposa, me parece evidente que ele pode ser responsabilizado pelo ressarcimento. E o que é ressarcimento? É pena? Não. E aqui vamos passar para uma primeira diferenciação importante, que é premissa de todo o resto. O que é penalidade e o que é mero ressarcimento? Ressarcimento é a recomposição de um status quo. Eu causei um dano, eu devo ressarcir. Tudo aquilo que é mero ressarcimento não é pena, não é penalidade, não é sanção no sentido estrito. É uma recomposição do status quo. Aquilo que é correspondente, quer dizer, que é consequente da prática de um ilícito, consequente legal da prática de um ilícito, mas que supera o mero ressarcimento, pode sim ser considerado sanção. Então quando a lei de improbidade fala lá no artigo 12, incisos 1, 2 e 3 em ressarcimento, e além do ressarcimento, prevê multa, prevê suspensão dos direitos políticos, proibição dos direitos de contratar, ela está tratando de duas coisas distintas. De ressarcimento puro e simples, que é a recomposição do status quo, e das sanções. A multa, que é além do ressarcimento, a perda dos direitos políticos, e por aí vai. Então, essa distinção aqui é importante, tanto para efeito da questão da prescritibilidade ou não, e até do dólar ou da culpa. Mais uma premissa importante, agora já passando diretamente à lei de improbidade. O artigo 1º fala os atos de improbidade expressamente, artigo 1º da Lei nº 4.29, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios. Já o artigo 2º diz expressamente, reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. O conceito de agente público aqui na lei é o mais amplo possível. E a barca engloba, não há dúvida com relação a isso, tanto agentes do Poder Legislativo, quanto do Poder Judiciário, quanto do Poder Executivo. Mas são todos os atos dos agentes, dos membros do Judiciário e do Legislativo que podem caracterizar improbidade administrativa? Bom, primeiro a gente fala, improbidade administrativa. O administrativo aqui tem uma razão de ser. Primeiro, o exercício da função administrativa, a função administrativa é aquela em que é feita tudo, quer dizer, em que os agentes públicos lidam com dinheiro, com pagamento, com organização. Então me parece aqui, bom, improbidade administrativa, será que ela é aplicável a atos praticados no exercício da função, tipicamente jurisdicional ou legislativa? Me parece que não. Ué, mas a lei fala expressamente em servidores de todos esses órgãos. De fato, nós não podemos esquecer que os membros do Legislativo e os membros do Poder Judiciário exercem também função administrativa. Não é a função típica desses órgãos, mas são exercidas. Então, tudo aquilo que diz respeito a cargos e salários do Judiciário e do Legislativo é exercício de função administrativa. Manejo de pessoal, pagamento, contratações, licitações, que todos esses órgãos são obrigados a fazer, são exercício de função administrativa. No próprio Judiciário, há muitas vezes uma diferenciação das sessões à parte administrativa e à parte jurisdicional, isso mesmo dentro de um órgão colegiado. E aí, voltando aqui ao artigo 1º, uma coisa que passa um pouco despercebida. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União. A administração de qualquer dos poderes da União. Me parece, portanto, que o exercício típico de função jurisdicional e o exercício típico de função legislativa não podem caracterizar improbidade administrativa. E aí, em reforço a essa tese, nós vamos encontrar na Constituição a inviolabilidade dos vereadores por seus votos e manifestações quando no exercício da função a inviolabilidade dos deputados, senadores e por aí vai. Da mesma forma, o juiz me parece que não pode ser responsabilizado por ato de improbidade pelo exercício da sua função jurisdicional típica, por atos praticados no julgamento de um caso, por exemplo. Agora, essa questão é pacífica? Nem um pouco. Há casos, e eu já vi pelo menos dois, de vereadores condenados em segunda instância, casos ainda em discussão, que foram condenados em segunda instância por terem dado voto favorável a um projeto de lei que depois foi declarado inconstitucional. Agora, imaginem isso, imaginem os senhores se essa tese pega, se essa tese é aceita de forma tranquila. Quer dizer, toda e qualquer lei julgada inconstitucional poderia, ao depois, dar em sejo ações por atos de improbidade administrativa. Por quê? Porque aqueles que votaram favoravelmente a uma lei inconstitucional poderiam ser considerados ímprobos. Me parece que aí não é possível de forma alguma. Então, quando a gente fala qualquer dos poderes da União, de fato, a lei é, sim, aplicável a agentes públicos de quaisquer dos poderes, é aplicável a magistrados, é aplicável a vereadores, deputados, membros do poder legislativo, mas não quando no exercício de suas funções típicas, e sim apenas quando no exercício da função dita administrativa. Então, essa aqui, uma primeira questão polêmica, e aqui meu posicionamento, que me parece que não há mesmo fundamento para responsabilizar os agentes no exercício dessas funções. Com relação a dolo e culpa, se nós formos examinar as figuras dos atos de improbidade, são os artigos 9, 10 e 11 da lei de improbidade, que tratam dos tipos de improbidade. Então, o artigo 9 trata dos atos de improbidade administrativa que importam o enriquecimento ilícito. O artigo 10 trata dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E o artigo 11, dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Bom, tanto o artigo 9 quanto o artigo 11 não falam em conduta culposa. Os artigos são silentes com relação a isso. Muito embora alguns entendam que mesmo com relação a esses dois artigos seja possível responsabilização por culpa. Mas isso é uma corrente minoritária. O maior problema está no artigo 10. Porque o artigo 10, caput da lei de improbidade administrativa, fala expressamente em qualquer conduta culposa ou doloz. Não lembro exatamente, pegar aqui exatamente os termos do artigo. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseja perda patrimonial. E aí nós vamos voltar àquele conceito da Constituição. Improbidade é sinônimo de desonestidade. Será que é possível admitir desonestidade por culpa? Por omissão culposa? Veja que aqui fala assim, ação ou omissão? Quer dizer, então o sujeito praticante do ato é desonesto sem querer. É o primeiro caso. Eu não consigo imaginar. Então me parece aqui, com a devida venda de quem entende de forma diferente, que a lei aqui incide em uma inconstitucionalidade. não me parece possível admitir a possibilidade de improbidade por mera culpa. Há que se comprovar o dolo, a intenção do agente praticar o ato ilícito. Eu estava uma vez vendo uma discussão a respeito disso e um dos debatedores falou, ora, mas se eu não admitir a modalidade culposa nos atos de improbidade que causam lesão ao erário, eu vou permitir que algum determinado agente cause lesão ao erário sem que ele seja responsabilizado. Eu vou permitir que atos responsáveis por atos causadores de dano ao erário saiam ilesos e o Estado fica no prejuízo. E aqui volta aquela distinção importante. O que é ressarcimento, o que é sanção. O fato de não se admitir a responsabilização por improbidade administrativa por culpa não significa dizer que aquele agente não pode ser responsabilizado pelo ressarcimento. O ressarcimento fundado na culpa, comprovada a culpa do agente por um ato que causou prejuízo ao erário, ele pode ser condenado a indenizar pelo dano causado. Mas jamais, no meu entendimento, poderia ser condenado por improbidade administrativa sofrendo todas aquelas sanções. E a ação, nesse caso, não seria a ação por ato de improbidade administrativa, mas mera ação de ressarcimento, de reparação de danos. Assim como qualquer de nós, mesmo no direito civil, se causar um dano e tiver culpa, vai ser obrigado a indenizar. Mas há que se estabelecer essa diferenciação. O que é indenização e o que é sanção. O que é responsabilização responsabilização por ato de improbidade e o que é responsabilização pela reparação, responsabilização do agente público por um ato que ele praticou. Portanto, não é verdade esse argumento de que, deixando de admitir a modalidade culposa do artigo 10, o Estado vai sofrer prejuízo e não tem o que fazer, não vai ter instrumentos para buscar responsabilização do agente. ele vai ter instrumentos para buscar o ressarcimento do dano e o agente poderá responder, quem sabe, por ilícitos de ordem administrativa, processo disciplinar, dependendo da lei aplicável, do regimento e do órgão que ele fizer parte do ato praticado, evidentemente. Então, primeiro ponto, não me parece aqui que seja possível essa responsabilização por mera culpa. no caso do artigo 11, especialmente, há que se ter um cuidado ainda muito maior nessa caracterização. O próprio Superior Tribunal de Justiça, que até tem uma jurisprudência que eu diria que é bastante cuidadosa com relação à caracterização de atos de improbidade, ainda que no artigo 10 admita a modalidade culposa, revela um cuidado bastante grande em muitos dos seus julgados, com a caracterização do ato de improbidade previsto no artigo 11. Por quê? Porque o tipo do artigo 11, a descrição feita pelo artigo 11 é bastante ampla e genérica. Levando ao pé da letra o que está aqui e sem qualquer outro cuidado, eu poderia caracterizar qualquer ato ilegal como ímprobo. O que, com a devida vênia, não me parece que seja verdadeiro. Porque diz aqui o artigo 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então, quer dizer, qualquer ato ilegal é ato ímprobo? Não. Nesse caso, o cuidado deve ser ainda maior ao se verificar a má-fé do administrador, o dolo específico de praticar um ato que lese os cofres públicos. A gente tem que lembrar que as sanções previstas para esses atos de improbidade são sanções bastante graves e bastante severas. Isso, quer dizer, na atuação de vocês, vocês já devem ter visto, além da multa, suspensão de direitos políticos, proibição do direito de contratar, perda do cargo. Quer dizer, eu não posso imaginar que qualquer ato ilegal possa dar em sejo à aplicação de sanções de tamanha gravidade. E sempre lembrando do conceito constitucional de que a improbidade pressupõe a má-fé. Então, não é o que se tem que fazer a distinção, e isso a jurisprudência do STJ diz expressamente, há que se diferenciar o administrador desonesto do administrador inábil, incompetente. O sujeito pode causar danos e fazer os maiores absurdos por incompetência, por falta de habilidade. Nós sabemos que não é fácil administrar um município, um estado, e nos municípios especialmente, muitas vezes, aquele que está na chefia do executivo é uma pessoa completamente despreparada, muitas vezes, que não teve acesso à educação, ao preparo. Como é que se poderia exigir dele um conhecimento jurídico, muitas vezes, profundo? Então, tem que se fazer essa distinção entre o que é desonestidade e o que é inaptidão, o que é falta de preparo. Lembrando sempre, o ato praticado, ainda que por falta de preparo, por incompetência, pode levar à responsabilização da gente, mas não por ato de improbidade administrativa. Então, aqui no artigo 11, me parece que o cuidado tem que ser ainda maior. E esse cuidado, embora seja especialmente grande com relação ao artigo 11, deve haver também com relação ao artigo 9 e artigo 10. A jurisprudência majoritária, a própria doutrina, tem interpretado e entendido ao pé da letra, o que consta nos caputes desses artigos. Então, diz o artigo 9, constitui-á de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego, atividade e, notadamente. Quando a lei diz notadamente, e esse notadamente está em todos esses artigos, passa a impressão que os tipos específicos previstos em cada um desses artigos são meramente exemplificativos. Ou seja, bastaria a subsunção da conduta, a configuração daqueles requisitos que estão dispostos no caput para estar configurado em improbidade administrativa. Agora, quando nós vamos ao caput, são condutas bastante amplas e bastante genéricas. E aqui, não vamos fechar uma posição, mas até a título de provocação, nós devemos nos perguntar será que essa descrição genérica colocada nos capos desses artigos são suficientes para atender a necessária tipicidade e a garantia de segurança jurídica? Quando a gente fala de segurança jurídica, a gente sempre pensa, bom, o agente, praticamente, todos nós, temos o direito de saber de antemão a consequência para os nossos atos. Porque se eu praticar determinado ato, eu vou ser apenado. para isso, a infração tem que estar descrita de forma minimamente precisa. Caso contrário, eu vou ter uma indefinição total e eu não tenho, interpretando a lei, condições de saber se aquilo é ou não um ato íntrovo, um ato ilegal. E aqui, os capos dos artigos 9, 10 e especialmente o 11, parecem não atender esses requisitos de tipicidade necessários. Então há, quem entenda, e eu tendo a me filiar a essa posição, de que esse notadamente não pode ser interpretado ao pé da letra. E que essas hipóteses são taxativas. Essas previstas nos incisos dos artigos 9, 10 e 11, acrescidas de outras, pois há outras leis que tipificam atos como sendo de improbidade administrativa. Somente a título de exemplo, o Estatuto da Cidade que trata de normas de direitos urbanísticos tipifica atos de improbidade administrativa. A lei eleitoral, que é a lei 9.504, tipifica atos como sendo de improbidade administrativa. Ou seja, o que me parece ser o entendimento mais correto é que esse notadamente se refere a essas hipóteses e outras que são trazidas por normas esparsas, como tem ocorrido, às vezes até de forma pouco técnica. Então, essa é uma questão importante aqui a ser considerada. Com relação às sanções, discutia-se antes, quer dizer, as sanções para os atos de improbidade são previstas em bloco aqui no artigo 12. Então, o artigo 12, inciso 1, trata das sanções cabíveis para os atos previstos, para as hipóteses de improbidade previstas no artigo 9. O inciso 2, para as hipóteses do artigo 10, aquelas que geram prejuízo erário. E o artigo, inciso 3, nas hipóteses do artigo 11. E elas são, tem gravidades, intensidades decrescentes. Então, as mais graves sanções, aquelas em maior intensidade são previstas para os atos que importam enriquecimento ilícito, que são os mais graves. graves de intensidade um pouco menor para os atos que causam prejuízo erário, mas não enriquecimento ilícito. E as hipóteses mais brandas, se é que dá para falar em brandas aqui, porque são bastante severas, para os atos que importam ofensa aos princípios da administração. Com relação a esse ponto, discutia-se muito se o juiz poderia deixar de aplicar alguma das sanções previstas nesse inciso. Mas a respeito disso, houve alteração legislativa e hoje a lei é clara e expressa no sentido de que não é necessário aplicar todas essas penalidades. Diz aqui o capto do artigo 12, que independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade e sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Ou seja, hoje a lei é expressa ao admitir que não é necessário aplicar multa, perda de direitos políticos, perda do cargo, suspensão de direitos de contratado. Dependendo da gravidade do fato, o juiz pode deixar de aplicar alguma dessas penalidades. com relação específica às hipóteses de improbidade. Dos atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, esse enriquecimento ilícito pode ser presumido? Não. Essa resposta aqui é peritutória, de forma alguma. Para comprovação de qualquer ato dos atos de improbidade administrativa previsto no artigo 9, é necessário a comprovação do efetivo enriquecimento ilícito do agente. O caput aqui diz expressamente que constitui a de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo mandado ou função. Ou seja, o agente deve a oferir uma vantagem patrimonial para que os atos sejam tipificados no artigo 9. E este enriquecimento deve ser comprovado. Da mesma forma, o artigo 10 quando menciona prejuízo ao erário, esse prejuízo pode ser presumido? Vamos supor um caso, como é muito comum, em que foi dispensada indevidamente uma licitação. Ou seja, houve dispensa de licitação e se entendeu posteriormente que aquela licitação era necessária. Eu posso, desse fato puro e simples, presumir o prejuízo? Não. Eu devo comprovar. Muitas vezes, eu contratei sem licitação e aquela dispensa que pode ter sido inclusive de boa-fé, caso nem se configuraria improbidade, mas entendimento de grande parte da jurisprudência, sim, por ser do artigo 10. Eu posso, pode haver a contratação sem licitação por preço inferior ao preço de mercado. Ou por preço inferior àquele que seria obtido no certame licitatório. então é necessário comprar o efetivo prejuízo. Se não houve licitação, mas o Estado pagou por aquilo que recebeu, ou pagou por um serviço que foi efetivamente prestado em valores condizentes com valores de mercado, não houve prejuízo. Não é por outra razão que existe até uma corrente, inclusive, jurisprudencial forte, de que, ainda que a contratação seja ilícita, não cabe a condenação ao ressarcimento, a devolução dos valores recebidos quando o terceiro foi contratado de boa fé. Então, uma determinada pessoa é contratada para prestar seus serviços, não é feita a licitação, mas a pessoa contratada vai e presta os serviços, entrega o serviço ao Estado, e depois, pelo entendimento de que aquela contratação foi irregular, ela é obrigada a ressarcir? Isso, uma parte, diria que até corrente majoritária da jurisprudência entende que não. Por quê? Porque senão eu estaria falando do enriquecimento ilícito do próprio Estado, que recebeu os serviços e depois ainda recebe de volta o dinheiro que tinha pago. Então, é necessário comprovação do efetivo prejuízo, que aqueles serviços foram pagos por valor superior ao valor de mercado, ou que aqueles serviços foram contratados e não foram entregues, não foram efetuados, que houve superfaturamento, que houve uma compra e os produtos comprados não foram entregues. Então, é pressuposto da configuração dos atos de improbidade do artigo 10º, é efetiva a comprovação de prejuízo. Agora, passando... Bom, com relação a... Antes que me esqueça. Com relação à prescrição, aquilo que nós vínhamos falando. Hoje em dia, quer dizer, a lei de improbidade estabelece lá os prazos de prescrição, aqui no artigo... 23. Então, as ações destinadas a levar efeito às sanções previstas nesta lei podem ser propostas até 5 anos após o termo do exercício de mandato de cargo em comissão ou de função e confiança, ou dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. Tenho aqui já uma primeira dúvida. A lei não estabelece aqui qual seria o prazo de prescrição com relação aos terceiros partícipes do ato. Então, o ato de improbidade sempre expõe a participação de um agente público. Mas muitas vezes estão envolvidos, além do agente público, na maior parte dos casos, terceiros que contrataram com a administração. E a lei aqui trata da prescrição apenas com relação aos agentes. O que me parece ser razoável é que ao terceiro se aplique o mesmo prazo previsto para o agente público que foi o praticante do ato. Mas aí, sempre que tem uma ação de improbidade e se alega prescrição, vem o outro lado, normalmente o Ministério Público, e invoca o artigo o dispositivo constitucional de que as ações que ressalva as respectivas ações de ressarcimento. Fala, aqui estou pedindo ressarcimento. E as ações de ressarcimento são imprescritíveis por força da Constituição. Muito bem. As ações de ressarcimento, vamos aceitar essa tese. As ações de ressarcimento até podem ser imprescritíveis, mas ação por ato de improbidade, não. A ação destinada ao sancionamento por ato de improbidade não é imprescritível. A lei estabelece a prescrição nos modos da Constituição, que diz que haverá prescrição para os ilícitos praticados. Portanto, essa ação de ressarcimento deve ter por fundamento um dano efetivo e comprovado no processo. E não um dano presumido em decorrência da ilegalidade do ato. Não um dano presumido em decorrência da prática do ato de improbidade. Não. Essa ação não tem por objeto discutir improbidade administrativa. Ela tem por objeto discutir dano. Dano a ser ressarcido. Aí nós vamos discutir a imprescritibilidade. Se é ou não imprescritível é com relação a esta ação. A ação de ressarcimento. A ação destinada a penalizar a aplicação de sanções por ato de improbidade é sim prescritível e essa prescrição deve ser reconhecida. Passado o prazo prescricional comprovada a prescrição, não é mais possível aplicar as penalidades, não é mais possível aplicar multa, não é mais possível aplicar a perda dos direitos políticos, não é mais possível aplicar a proibição de contratar com poder público, a perda do cargo. Portanto, essa interpretação do dispositivo constitucional deve ser feita da forma como está previsto na Constituição. É restrita as ações de ressarcimento. Então, aqui é uma anotação para a gente passar, sei o tempo é um pouco curto, mas eu queria passar brevemente aqui a questão da lei do ficha limpa. Por quê? O artigo 1º, inciso 1º, a linha L da lei complementar 64 barra 90, com a redação dada pela lei complementar 135, que é a lei que se chama lei da ficha limpa, estabelece expressamente que serão considerados inelegíveis os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Então, vejam bem. incidindo a condenação na hipótese desse artigo que nós vamos condenar. O praticante do ato ou aquele que foi condenado vai estar inelegível a partir do momento da condenação pelo órgão colegiado até o trânsito em julgado. Ou seja, ele tem o ônus de recorrer, porque enquanto ele discute em recurso ele é inelegível. E aí nós sabemos da agilidade do judiciário isso pode demorar cinco anos, pode demorar seis anos, pode demorar dez anos. Vamos supor que tenha e seja importante um recurso extraordinário discutindo uma matéria que é premissa para a condenação. Isso pode demorar dez anos. E ele está lá dez anos inelegível. Vamos supor que depois desses dez anos ele seja absolvido. paciência quem foi que te prometeu um mundo justo você era inocente ficou dez anos inelegível você era político provavelmente não é mais porque não tem. Mas vamos supor que ele seja condenado. A perda dos direitos políticos por oito anos. Muito bem ele vai ficar aí ele tem uma inelegibilidade que é decorrente da condenação da perda dos direitos políticos. Então ele fica oito anos sem os direitos políticos. Ele não só não pode ser eleito como ele não pode votar não pode participar de campanha suspensão total dos direitos políticos. Terminou a condenação puxa cumpri uma pena longa foi pesado e cumpri e agora? Agora você está mais oito anos inelegível porque a lei fala que ele fica inelegível desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Ou seja essa lei do ficha limpa trouxe uma hipótese de inelegibilidade que pode chegar a 20 anos 25 anos 30 anos e grande parte desse prazo é dado pela demora do judiciário e pelo ônus que é imputado ao agente de recorrer. Ah você pode até recorrer mas você está inelegível. E o Supremo já decidiu que presunção de inocência não tem validade aqui porque é restrita a matéria penal. Não, presunção de inocência é um princípio de direito penal não tem nada a ver aqui. como também entendeu que essas inelegibilidades da lei complementar 64 barra 90 trazidas pela lei 135 não tem caráter de sanção. Elas são uma proteção à sociedade. Aí eu pergunto a vocês bom a prisão também é uma proteção à sociedade. Por que a gente encarcera um criminoso? Tem um efeito pedagógico? Tem. Tem um caráter punitivo? Sem dúvida que tem. Tem um caráter de proteção à sociedade? Tem também. Por que que um assassino estuprador não tem um caráter de proteção à sociedade? Esse argumento da proteção à sociedade portanto não me parece muito cabível. Mas foi isso que passou. O Supremo entendeu inclusive que essas hipóteses da lei complementar 135 se aplicam a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Então o sujeito que teve a condenação três, quatro, cinco anos antes da entrada em vigor dessa lei passa a ser inelegível. Olha só que bacana. Ele estava lá tranquilo até fugindo um pouco da improbidade. O sujeito que renunciou ao mandato renúncia a ato ilícito irrevogável retratável ele renunciou vamos supor o Severino Cavalcante houve quase uma comoção nacional para ele renunciar ao mandato para que os trabalhos legislativos tivessem seu curso para que a Câmara pudesse voltar a funcionar enfim não interessava ninguém que fosse dado cabo aquele processo e ele renunciou. Hoje ele está inelegível. Na época era lícito. Continua sendo mas isso aqui também não é sanção é proteção à sociedade. Mas vamos lá o que diz aqui a lei? Quais são os casos quais as condenações que dão em sejo essa hipótese de inelegibilidade? Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos opa tem que ter condenação à suspensão dos direitos políticos se houver condenação por adimprobidade mas não à suspensão dos direitos políticos não cabe falar nessa hipótese de inelegibilidade. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado decisão do juízo singular de primeira instância não vale. Por ato doloso de improbidade administrativa aí a gente pode até não admitir a forma culposa mas o artigo 10 da lei fala expressamente em modalidade culposa e há alguns julgados que condenam com base no artigo 9 e no artigo 11 com base na mera culpa. A hipótese de improbidade a hipótese aqui da lei complementar fala em ato doloso de improbidade então nessa condenação tem que ter sido discutido o dolo quer dizer só o ato doloso de improbidade é que dá em sejo essa ineligibilidade. Que importe lesão ao patrimônio em público e enriquecimento ilícito. A lei fala lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Inexistente enriquecimento ilícito é aplicável a hipótese de ineligibilidade? Me parece que não. a gente sempre tem que lembrar não estamos discutindo aqui a suspensão dos direitos políticos com o trânsito em julgado. Não. É uma hipótese excepcional de ineligibilidade válida desde a decisão colegiada ou seja sem o trânsito em julgado. Por isso que a lei e o legislador teve o cuidado de restringir pelo menos essa hipótese quando estiver considerado configurado lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Precisa haver na condenação menção expressa os artigos 9 e 10 da lei? Com relação ao artigo 10 me parece que não. Por quê? Muitas vezes o tipo do artigo 9 engloba também o artigo 10. Eu posso ter um caso em que esteja configurado enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário isso tem que estar consignado no acordo mas a condenação se dá pelo artigo 9 porque é o tipo mais grave que vai acabar absorvendo o tipo do artigo 10. Agora se não tiver menção expressa o artigo 9 e só o artigo 10 significa que não houve enriquecimento ilícito e apenas dano horário. E aí me parece que não se aplica essa hipótese de ineligibilidade. Agora isso tudo que eu estou dizendo com relação a isso é bastante polêmico e está em discussão agora no tribunal regional eleitoral. Está tendo sessão nesse momento provavelmente um desses casos será discutido. Por quê? Há quem defenda por exemplo que esse enriquecimento ilícito não precisa ser do agente que pode ser o enriquecimento ilícito do terceiro. E aí eu pergunto será que na maioria dos casos em que há prejuízo horário não há um enriquecimento ilícito de alguém? Esse prejuízo é em detrimento de quem? Então eu entender que basta o enriquecimento ilícito de terceiro é reduzir o que a lei diz aqui a hipótese de prejuízo horário praticamente. Então ela diz enriquecimento ilícito aqui mas não precisa. Mas por que a lei fala em enriquecimento ilícito? O que é que agrava o ato de improbidade? É o fato de o agente usar do cargo para enriquecer ilícito para obter vantagens pessoais. Quer dizer esse é o agravante do ato é a atuação consciente de locupletar-se ilicitamente com a utilização do cargo. Então eu não posso falar que o enriquecimento ilícito de terceiro configura essa hipótese aqui. Maiormente quando nós formos analisar os tipos da lei de improbidade isso creio que não pode ser interpretado de forma dissociada ao que diz a lei de improbidade se nós formos ao artigo 9 da lei o artigo 9 é claro ao falar que o enriquecimento ilícito é do agente se nós formos analisar os tipos são todos uma vantagem pessoal do agente e não de terceiros. O artigo 10 fala em prejuízo horário e esse prejuízo pode se dar em proveito de alguém. Paguei gratificações tem um caso uma condenação que até vi outro dia o sujeito foi condenado porque pagou gratificações aos secretários municipais sem amparo legal depois veio uma lei disciplinando a enriquecimento ilícito de terceiros pois ainda que de boa fé os secretários receberam e era ilícita a verba tão inelegível mas ele não recebeu nenhum tipo de vantagem pessoal ele até agiu de boa fé e depois quando viu que não tinha lei ainda aprovou uma lei ah não mas basta o enriquecimento ilícito de terceiros pois essa lei tem efeito moralizante esta lei tem que ser interpretada de acordo com o princípio da moralidade então tem que ser interpretada da forma mais ampla possível o supremo já falou que não é sanção agora será que também não é regra restritiva de direitos eu suspendo tiro o direito à elegibilidade que é um dos direitos políticos fundamentais e eu vou fazer uma interpretação ampliativa dessa norma com base no princípio da moralidade será que o princípio da moralidade é um super princípio que permite passar por cima de todos os outros me parece que não e isso é uma coisa que a gente tem que ter na consciência sempre quando for interpretar não só questões de inelegibilidade improbidade administrativa mas qualquer regra restritiva de direitos evidente tenho certeza que todos nós nessa sala queremos um país mais justo onde com menos corrupção em que a moralidade seja um valor caro a todos mas nós temos que discutir a forma como fazer isso porque senão a gente vai desmontar todo um sistema de direitos e garantias constitucionais que foi construído a duras penas e isso pode redundar num prejuízo maior mais pra frente quer dizer em graves injustiças cometidas pelo Estado lembrando e aí é uma convicção pessoal de que a injustiça cometida pelo Estado é aquela mais grave que existe pois o Estado é o nosso último recurso quando nós abdicamos do uso da força para transferir para o Estado então o Estado que deve nos proteger dos abusos e a Constituição e os direitos de garantias existem para isso agora quando o próprio Estado é aquele que pratica o abuso é aquele que desrespeita meus direitos mais básicos aí a coisa começa a ficar grave bom o tempo é curto isso é o que tinha aqui acho que para passar para vocês fica aberto aqui para perguntas quem quiser perguntar alguma coisa que faltou discutir alguma matéria eu fico aqui à disposição obrigado 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 obrigado